E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos uma novidade no canal, na verdade não é uma novidade, é um problema que está acontecendo com o modelo. Já acho que o quinto, o quarto, o quinto inscrito que comenta sobre esse problema nesse modelo, que é o K80 Pro. E o problema pessoal, não está no drone, inclusive eu não sei se esse drone está com carga, está com carga, olha aí. Está aqui lindão, K80, um ótimo drone para quem está iniciando, um drone com alcance bom, estabilidade razoável, boa, motores brushless, GPS, 5G, muito bom o drone, um drone para iniciantes. Você tem uma câmera com ESC, né, que vai dar a altura, o up e o down da câmera, mas não tem aquela qualidade toda, justamente pelo preço, né pessoal, porque é um drone simples. Mas é um drone equivalente ao L900, são dois modelos que estão vendendo muito, mas o K80 pessoal tem apresentado um problema, e não é o drone. O problema, eu já desliguei, ele vai ficar aqui do ladinho, o problema está no controle. O que está acontecendo, pessoal? O botão liga, desliga, com o problema, não liga. E quando consegue ligar, não desliga mais. Então, nós vamos nesse momento, esse drone é de um inscrito, ele enviou para a gente, e eu vou dar essa manutenção para ele, eu também sou técnico, né, o duro é tempo para estar consertando aí, o pessoal de vez em quando pergunta, César, posso mandar o drone para você consertar? Um ou outro eu pego, dependendo do efeito, né, porque a gente é bem atarefado, eu tenho muita coisa para fazer na vida e meu tempo é curto. Mas um ou outro drone a gente está consertando para alguns inscritos aí. E a gente pegou esse daqui, e eu vou nesse momento fazer a manutenção, vou abrir o controle passo a passo para vocês aprenderem como é, porque de repente se vocês têm esse modelo e apresentam esse defeito, não precisa às vezes você gastar aí 50, 70, 80 reais para consertar um defeito simples desse. Eu vou estar ensinando para vocês aí, gratuitamente, como se consertar o rádio controle do K80 Pro. Bora comigo. E aí, pessoal, vamos iniciar por esses quatro parafusos, que é da fixação primária dele, né, fechamento. Meu fechamento. Bora lá. É um defeito simples, pessoal, e uma manutenção fácil, mas que requer também alguns cuidados, né. Você não vai poder desmontar de qualquer jeito, de qualquer maneira, tem que ir com cuidado, devagar. Vamos lá, acho que tem mais um parafuso. Pessoal, já soltei os quatro parafusos, estão aqui. Danny pegou direitinho aí os parafusos. Está aqui os quatro parafusos. Vamos pôr aqui dentro da caixinha para a gente não perder. Muito cuidado para não perder os parafusos. Vamos, então, nesse momento, pessoal, desmontar o controle. Só puxar aqui, com cuidado. Lembrando que a antena aqui é fake, você já pode tirar ela fora. Prontinho. Já saiu. Vamos conferir a outra aqui. Também é fake. Só tirar. Vamos lá. Com muito cuidado. Não se preocupe aí, pessoal, se cair alguma pecinha, alguma coisa, isso aqui é tudo fácil de colocar de volta. Saiu aqui o botãozinho aí do retorno, da calibragem, da foto e do retorno do home. Sem problema. Isso aqui a gente vai encaixar tudo depois. Pessoal, para você chegar aqui na chavinha do liga-desliga, o ideal é que você solte esses cabos para você trabalhar mais tranquilo, ok? Então, vamos lá. Não tem como inverter, porque aqui é um cabinho só desse lado, é um cabinho só. E daqui são dois, mas é um clube maior e um menor, ok? Vamos dar uma pausa aí para a gente soltar os cabos e já voltamos. Pessoal, então, soltando esse cabo, eu já deixei aqui um pouco mais solto, né? Só para mostrar para vocês. Solta esse, solta esse. Na hora de montar, não tem erro, pessoal. Os três estão aqui alinhados, ok? Aqui, pessoal, é a chave liga-desliga. Você pode ver que ele está realmente quebrado, ó. Está vendo? Não está acionando, ó lá. Ele está tendo dificuldade para voltar, ó. Olha, realmente está com defeito. Pessoal, eu estive analisando aqui o problema da chave e eu achei que eu teria que desmontar toda a placa, né? Ele tem vários parafusos aqui, ó. Vamos com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... São oito parafusos, pessoal. Quatro desse lado e quatro desse. Então, eu ia acabar de desmontar o circuito, né? Para substituir a chave. Mas, analisando a chave, ela estava apenas com um pouco de oxidação, pessoal. Eu pinguei uma gotinha de WD, de óleo lubrificante. Uma gotinha, olha aí. Prontinho. Está vendo? Vamos conectar aqui para a gente fazer o teste? Vamos lá. Vamos conectar aqui. Está filmando aí? Vamos lá. Conectado. Conectado. Conectador e conectado. Prontinho. Vamos ao teste? Pessoal, está resolvido o problema. Não vai ser preciso a gente desmontar a placa de baixo. Está ok? Como eu falei, são oito parafusos. É bem simples. Se precisar, substituir a chave. A chave é uma chave simples de apenas dois polos, né? Mas como a gente resolveu sem precisar desmontar, eu não vou desmontar porque eu não achei necessário. Mas, como eu falei, a gente só lubrificou um pouquinho a chave. E olha aí o resultado. Está pronto. Está vendo? Era apenas uma oxidação, coisa normal. O produto é chinês, né? Ele viaja pelo mar, pega maresia, pega poeira. Não tem jeito, né, pessoal? Mas é um defeitinho simples. Já está resolvido. E vamos que vamos. Agora é só encaixar novamente aí as pontinhas, né? Aqui dos contatos, das chavinhas. E montar e ir para o abraço. Faça você mesmo, pessoal. Não precisa você pagar, como eu falei, 50, 70, 80, às vezes 100 reais. Para uma coisa tão simples. Apenas quatro parafusos, desconectar três conectores, lubrificar a chavinha. Uma gota, pessoal. Uma gota de WD. Vamos dizer aí, 10 centavos. Com 10 centavos, 20 centavos. Vamos exagerar aí, 50 centavos. Com 50 centavos, a gente consertou o controle. E aí, ó. Tá zerinho. Um abraço a todos, pessoal. Se inscreva no canal. Não se esqueça que o canal Multicesar é recheado de novidades. Manutenção, unboxing e várias adaptações, upgrades. Tem muita novidade boa para vocês. Contamos com vocês. Um abraço. Fiquem todos com Deus.